Música Na estrada do tempo Até os tempos de agora Música É só o que precisa Viste nosso encontro Música História Música Música Estamos prontos Teitê Tô aqui Matias Eu tava vendo esse papel aqui E tem minha assinatura nesse contrato Ah, fui eu que assinei, é, eu sou letrado É, sério Matias, eu fiz supletivo Matias Ai Matias, calma que eu vou te explicar E tu vai me dar razão Um homem esquisito passou aqui E propôs pagar nossas dívidas com o banco Com os fiadores E até com a prefeitura Isso não é bom, mas eu não aceitei de cara não Eu primeiro assuntei Eu regateei E eu fiz contra a proposta As nossas dívidas Mais Um saco de sal Mais Um saco de carvão Mais Uma peça de picanha Desse tamanho Com uma gordura Que vem até aqui Tire mal de minha gordura Homem Desse tamanho Uma gordura E com a ordem de quem Você falsificou a minha assinatura Ai gente, é só rocio, né Matias Como você não tava lá Eu entrei em sua parte por você E qual que foi a sua parte? Ele não disse que o homem era esquisito Mas junto Com a primeira via do contrato Ele levou minha sombra Como sinal Sua sombra? Eu também estranhei Tal cabra baixou Enrolou minha sombra Guardou no paletó E foi embora Eu espanto A gente tem tanta coisa Que não precisa sombra Pente pelo sovaco Pelo mumu A alma É o quê? Você vendeu a alma Amaldiçoado O homem esquisito Era o cão Era o terror O senhor Só pode ser Se eu soubesse que eu tinha vendido minha alma por capeta Eu tinha pedido duas peças de pecanha E você brinca com isso Mas eu tô falando sério Matias A alma tinha valor antigamente Hoje em dia estão vendendo alma por qualquer pizza Pra conseguir cargo público Aparecer na mídia E além do mais eu não vendi minha alma não Eu vendi a sua Nessa assinatura que tá aí besta Fala, frário Como é que eu desfaço esse contrato? Eu conheço um cara O nome dele é Jesus Matias Ele pode devolver a minha sombra Devolver sua alma E o mais importante Ele promete o reino da fartura Jesus? É Vamos atrás desse homem, cara Matias E de ontem Até saíram de carreira Quebrando o mato de reino Passando pela Bahia Paraíba E até chegar em Jerusalém Uia E encontraram Jesus Uia Aleluia Mas já era tarde demais Hã? Pois Prenderam Jesus Ainda era noite Quando eles chegaram Eles sempre chegam à noite Enquanto estamos desatentos Enquanto estamos com sono Chegaram sem ruído Oh my God Mas com a rapidez De um assalto E Judas À frente Beijou o Cristo E no curto tempo Do nosso espanto Levaram Jesus Ai 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 Ah Não choreis por mim Que com a minha coragem Sustento o meu medo E cumpro essa jornada Por minha Própria escolha Eu sou Judas Vocês já sabem Por 30 moedas Eu trai minha fé Não Não seja tão apressado De me condenar Olhe para dentro de mim Veja Eu sou um homem Que guarda Uma profunda Feia dor humana Mas o que que sou eu? O que são Todos os homens? Se não confusão? Tentação de crime? E ânsia de redenção? Por que que eu não posso Levantar-me de minha baixeza? Mas chorai por vós E por vossos filhos E sobretudo lutai Para que não chegue o tempo Em que serão inúteis Qualquer choro E qualquer luta O laço já se fechou E o homem O homem morto É Tu vai morrer Você também É Feliz 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 Aqui! Ai, Diego! Olha o dedo! Meu dedo! Para com meus dedos! Cheira! 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 Noooooooooooooooaaaa! Cheira! Ressuscitado! Ele morreu! Maria Madalena! Ele morreu! Mas ele disse que voltaria! Ele disse que voltaria! Ninguém volta! Ô Tomé, você é chato, hein meu filho? Lázaro voltou! 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 Ô, abre alas que eu quero passar! Ô gente! Agora que eu tenho a palavra, eu queria saber! Jesus volta ou ele não volta? Porque ora eu creio e ora eu descreio! E eu quero crer que ele volta! Ele prometeu o reino da fartura! Isso é falta de fé! É não gente! É não! Eu tenho fé em tudo e qualquer coisa! Porque gente como eu não tem mais nada a perder não! Nem sombra, mas eu tenho! Então de mim, só o que a gente está vendo aqui! Então o que sobra pra gente que nem eu senão? Emoção! Sentimento! Fé! Sabe? Essas coisas que não tem preço! Porque no mundo tudo que tem preço já tem dono! E gente como João Teité não pode pagar! Então eu me apego em qualquer discurso! Em qualquer promessa! Porque primeiro elas me tiram tudo! E depois eles me entopem de esperança! E quando eu não tenho outra esperança! Não sei esperar! Eu sigo crendo e eu creio que ele volta! Não é Deus? Não pode tudo! Não é? E ninguém! Teve coragem de dizer qualquer coisa João Teité! Quer dizer! Até tinham coisas a dizer! Mas! Não quiseram tirar a última esperança que ainda lhe restava! Eu sei! 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 A fortura está no mundo! E todos os seres tem direito a uma parte dessa fortura. Todos os seres! E que a fome seja infinita Como a de Deité Ide 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 E pregai a todos A boa nova Deus Veio ao mundo E ele se fez homem Do mistério antigo Tiremos do véu Que Deus desça a terra Que o homem suba ao céu Caminho, salte, bancos, carregando suas histórias Saindo, salte, bancos, carregando suas histórias Ai, ai, ai Velhado de estrela Luz de uma fogueira Coração atento e o riso na aldebeira Velhado de estrela Luz de uma fogueira Coração atento e o riso na aldebeira Ai, ai, ai Piso em mão cheia Na outra emoção É isso que recheia o alto da paixão Piso em mão cheia Na outra emoção É isso que recheia o alto da paixão Tchau, 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 tchau